Vamos lá pessoal, vou estar mostrando pra vocês agora como que vocês liberam o gesto, tá? Embutido do deus do trovão aqui, que é esse gesto aqui, ó Pra isso, vocês vão precisar estar completando três missões A primeira, visitar marcas de Bifrost como Thor Então bora lá Então aí pessoal, pra quem não viu a animação aí de como que é o martelo do Thor, tá aí Pra você vir, é só vir até aqui, ó, no Bifrost Chegar aqui, ó, e já vai ter completado, tá? Fica bem aqui, ó Beleza Agora você vai ter que sair pra liberar a segunda missão, beleza? A segunda missão é pra você causar dano a oponentes usando aqui o martelo do Thor Então, essa daqui é só causar dano aí com o martelo do Thor, vamos lá Então pra causar dano com o martelo do Thor, vou usar a estratégia de sempre, tá? De cair FK, pega um solo aí, e aí você dá dano nele, vai contar a missão tranquilamente Então é bem sossegado Com isso falta apenas uma missão pra liberar o gesto, que é pra você usar o gesto no topo de uma ruína Que fica localizado numa montanha Use o gesto como Thor em ruínas no topo de uma montanha Então vou mostrar pra vocês agora Então pra você conseguir, pessoal, vocês vão ter que tá caindo nessa montanha aqui Perto da cidade da cordilheira, tá? Tá vendo aqui? E é aqui Vocês vêm até esse ponto Tá vendo que tem uma ruína? Monte F8 E aí se você apertar pra usar um gesto Vai aparecer gesto Deus do Trovão E aí, ó, você usa Você ganha o gesto Então, tudo tranquilo É o gesto aqui E esse gesto Bem top Ele se desfaz também Então ficou bem legal aí Beleza? Espero ter ajudado E aí E aí E aí